A Selic nos preocupa muito, porque a forma hoje que o crédito rural oficial é desenvolvida, ele tem a ser como componente da taxa de juros. O que a gente tem tentado discutir, é uma discussão já longa, que a gente tem encontrado uma certa resistência com alguns funcionários do Banco Central, é que existem hoje algumas normas voltadas para o agro, que a gente acaba perdendo o recurso da equalização em coisas que não são diretamente produtor. Então, eu tenho um custo de transação muito elevado, o registro de cartório é muito caro. Então, se o cara tem um crédito de 100 ou 1 milhão, ele vai ter, teoricamente, o trabalho de registro é o mesmo. Mas quanto maior o volume de recurso, maior a taxa que ele vai pagar no cartório. Então, a gente tem tentado mudar essas questões de registro, tem custos que são cobrados do produtor, às vezes, para elaborar projeto, onde o produtor tem que contratar o do banco e contratar um terceiro para fazer outro depois. Então, ele tem dois custos. Fora taxas que eles são, às vezes, a gente tem aquela velha venda casada, né? Sei como é que é. Mas o principal das questões estruturantes é que o banco poderia rever a sua regulação prudencial para o agro. O que seria essa regulação prudencial? As garantias que o banco tem que fazer para emprestar para o agro. Que hoje são muito altas justamente por conta do risco do negócio. Pois é, mas aí que é um ponto que a gente quer realmente mostrar que mudou. Quando eu tenho crédito imobiliário, vamos pegar uma relação bem simples, bem didática. Para cada um que eu empresto, eu tenho que guardar, sei lá, 0,3. Para o agro, para cada um, eu tenho que guardar 0,9. Quase é um para um. E num crédito rural, hoje você tem a hipoteca da propriedade, que é quase melhor do que a do imóvel urbano. Porque o imóvel urbano é 20, 30 anos para pagar. O rural, você não tem mais que 10, dependendo. Então a propriedade já é uma garantia física. Você tem um penhor de safra, você tem um seguro rural. Então você tem muitas garantias que já surgiram, a CPR registrada, que já poderiam rever. Isso no passado faz sentido pensar dessa forma. Mas agora não, o setor tem se modernizado. Então, se eu alterar essa regulação prudencial para o setor, eu tenho mais dinheiro na praça. Mas o Banco Central está resistente a isso? Alegando o quê? Ele coloca o seguinte, que isso é uma questão de basileia, porque o crédito rural no Brasil é único comparado no mundo. Nós temos 9% do crédito do Brasil é agro. No mundo você não tem esse valor tão elevado. Então, você não tem uma regulação de brasileira para agro. Você tem para imobiliário, você tem para outros setores. Você tem ideia. No caso do agro, ele entra em outros. Outros, sabe quem são? Cartão de crédito, por exemplo. Então, comparar um crédito rural comparado ao cartão de crédito, é uma coisa descabida. Não tem sentido isso. Exato. Então, é essa a nossa angústia de estar discutindo. E tem também, aí, esse é um assunto que a gente já vem debatendo já há algum tempo. Tem a questão do spread bancário, que é o custo que os bancos têm para emprestar esse recurso. A gente vem discutindo, até que reduziu um pouco nessa última safra, mesmo com a Selic aumentando. Só que o Banco Alegre tem muitas obrigações auditáveis, que ele gasta muito com isso, e por isso que ele tem que ter um spread mais elevado. Mas ele não abre para a gente o que é. Então, uma coisa... Não abre para ninguém, né? Então, será que não dá para modernizar isso também? Hoje eu tenho já referenciamento em tudo, satélite, não dá para ver se o cara está plantando ou não? Então, assim, é usar a tecnologia a favor dessas reduções de mitigação dessas taxas de juros, até mesmo para o momento de Selic alta, como a gente vai ter agora, não seja um custo a mais para esse produtor rural.